Bom, galerinha, tô aqui com a parte final da série de Resident Evil 4 Remake, o capítulo 16. Vou iniciar aqui pra vocês aqui. Provavelmente é o último, né? Eu não vi na internet se são 16 mesmo ou não, mas acredito que seja o último. Ashley. Ashley. Estou aqui. Eu pensava que você ia morrer. Ok. Ela colocou ele pra tirar a plaga. Você fez isso? Sim. Sim, eu fiz isso. Você pode se sentar? Outra mapa? Sim, eu encontrei. Eu acho que é o jeito que podemos sair se vamos assim. Ei, nós somos uma equipe, não é? Seja isso, eu vou sair de um trabalho. Então, tudo isso. Retirando os parasitas, isso foi o Luiz. Sim. Nós estamos vivos. Obrigado a ele. Ah, Ashley ajudou bastante nesse Remake aqui, viu? Nossa, estou realmente bem surpreso. Ah, peraí, que é isso? Alguém tinha um campo dilúido no Lab do Umbrella. O Umbar. A amostra que comecei a chamar de Umbar estava esquecida no depósito juntando poeira. Antigamente, tínhamos diversas espécies para realizar experimentos, então faz sentido que essa tenha sido subestimada. Na verdade, eu só a levei de volta para o meu laboratório por causa do seu formato peculiar. Depois de uma análise básica, mudei de ideia. O Umbar possui uma característica muito singular. Apesar de pequeno e de estar em estado suspenso, ele contém os mesmos órgãos encontrados na espécie dominante, encontrada apenas no próprio Saddler. Quando totalmente desenvolvido, o Umbar pode se equiparar ou até superar o poder de Saddler. Infelizmente, o Umbar foi confiscado por Saddler, antes que minha pesquisa pudesse progredir ainda mais. Talvez ele suspeite de mim. Preciso conseguir aquela amostra de novo e fugir para continuar minha pesquisa em outro lugar. É o único jeito de combater o Saddler. É claro que... é claro. Acho que também não posso confiar nesse grupo de fora, mas já cheguei até aqui. Tomara que eu consiga usar minha lábia para escapar dessa também. O mundo depende disso. As anotações do Luiz aqui. E o jogo continua expandindo história. Em nenhum momento ele para. É isso aqui. Estou surpreso que essa coisa até botou. As coisas antigas que ele pegou. Spray. Recurso. Opa, peraí. Métodos de extração de las plagas. Há duas maneiras de erradicar las plagas. Injeção de antígeno e cirurgia. Se o parasita não tiver entrado em incubação, ele pode ser tratado com a administração direta do antigênio ao corpo. Mas se a incubação já tiver começado, não há muito a se fazer, além de retardar o crescimento. Com cirurgia, a plaga pode ser atacada e eliminada, usando um comprimento de onda específico de radiação. Que foi basicamente o que eles fizeram aqui. Mas isso também tem seus riscos. Se o parasita tiver se fixado ao sistema nervoso do hospedeiro, este passará por dores pungentes. E não há uma anestesia eficaz para esse tipo de procedimento. A remoção cirúrgica traz riscos consideráveis, mesmo antes de o parasita estar totalmente desenvolvido. Foi mal, pessoal. Uma vez que o tenha desenvolvido por completo, é tarde demais. A remoção do parasita mataria o hospedeiro. Mas considerando o que aconteceria com ele, a morte pode ser encarada como uma dádiva. É, pior que ele tem um ponto. Aqui é isso. Laboratório Six Ring Team, Europa. Equipe dos sonhos do Laboratório Six da Europa. O Luiz está lá com os outros lá. Deve se dá para quebrar. Não. Opa! Rancor de Saddler. Não se engane achando que Las Plagas são apenas ferramentas para criar armas biológicas potentes. Seu valor real está na habilidade de controle. Independente da hostilidade do indivíduo, uma única injeção transforma qualquer um em servo fiel. Para que usar espiões se você pode transformar o inimigo de ontem no aliado de hoje? Controlar um único agente interno pode devastar uma organização inteira ou até mesmo um país. A produção em massa da espécie superior já é possível. Demos poder ao Saddler. Seus próximos passos são bem claros. Imagine só se Saddler tivesse todo o controle. Seis bilhões de servos leais sob seu comando total. Não haveria oposição nem guerra. Talvez pela primeira vez na história humana o mundo conheceria a paz. Mas sei como Saddler e os outros oprimem. O povo desta ilha gerações. Sei como ele os trata. Isso não é jeito de viver. E por causa disso não vou deixar isso acontecer. Ah, ele sacou o que o Saddler queria fazer. Por isso quis impedir ele, né? Legal, legal. Muito bom. Já dormi em lugares mais desconfortáveis. Tá, ele não fala mais nada. Certo. Mais nada aqui não? Opa, peraí. E-mails. Assunto sobre nosso acordo. De Luiz. Coletei os dados de pesquisa que você queria. Encontre-me na hora e no lugar definidos. Para deixar claro, você vai me tirar daqui de qualquer jeito se eu te levar o material, certo? Assunto sobre nosso acordo. De Albert. Nossa, A.W. Albert Wesker. Espero que você não tenha se esquecido do Umbar. Sem ele os dados são inúteis. Seria uma pena desperdiçar o seu lugar. Então não me faça voltar de mãos vazias. Acho que você ainda se lembra da senha. Sobre nosso acordo. Resposta. Relaxa, eu não esqueci. Não se preocupe com o Umbar. Eu me viro. Será que você pode pegar um masto de cigarro para mim no caminho? Qualquer marca serve. É, que a Ida falou que tinha o cigarro. É aí, ó. O arquivo aí que envolve o Wesker ali. Muito bom, muito bom. Parabéns, Capricorn. Parabéns mesmo. Deixa eu sair daqui. Pegar. Juntar isso aqui. Munição? Não, por enquanto não. Tem mais alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa piscando? Não, que estranho. O que está piscando ali, velho? Que bizarro. O que é que o negócio é aquele piscando, velho? Será que é algum tipo de bug? Ah, sei lá. Dane-se. Vamos lá. Será que vai ter mais parte de inimigo aqui? Bom, antes de mandar a Ashley subir... Olha, eu espero que nós pudemos usar isso. Espera aí, Ashley. Opa, estou ouvindo um negócio aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver. Não. Não, também. Aqui não abre? Não. Jurava que ia ter algum itemzinho aqui, escondido, qualquer coisa, mas não tem nada, velho. É porque eu estou precisando, mas, enfim. Quando ela subir... Vai lá, Ashley. Como eu disse, nós somos uma equipe. Somos uma equipe. Isso aí. Isso. Lembrando, gente, que o Revelations 2, ele é muito importante nesse processo que a Capcom está vivendo atualmente. Foi com aquele jogo que ela acordou para a vida e sabia que tinha que voltar para as origens. Estava só deixando eles terminar de a gente falar. Foi naquele jogo do Revelations 2 que a Capcom entendeu que era para voltar para as origens, porque... A gente sabe que a franquia no Resident Evil 6 ficou numa situação complicada, né? Opa, achei o negócio aqui, ó. E o Revelations 1 e 2 foi os que estavam focando no Horror e não na ação. Então eles perceberam, finalmente, que não estava certo o rumo que a franquia tomou. Demorou, mas perceberam. Pega tudo, Leon. Não sei se eu pego de 12 de me tranca. Bom, fiz de 12 em todo caso. Opa, uma parte que é nova. Parece que você a conhece bem. Ah, com certeza ele conhece, Ashley. Mano, aqui é o lugar onde a Ada supostamente lutou com o Saddler. O lugar está todo arregaçado, meu Deus, velho. Ah, a gente vai descer por aqui agora. E vai subir para lá? Acho que sim. Mano, o lugar todo ferrado, meu. Eu já estou vendo que esse Saddler aí, na versão humana, vai ser bem apelão, igual o original de 2005, viu? Meu Deus. Que droga esses insetos, viu? Vamos lá. O cenário está todo bizarro. Até a música está diferente desse local. Vem, Ashley. Atmosfera muito boa, mas estou achando que vai ter uns inimigos aqui só para me lascar, viu? Vamos ficar perto em todo caso. Ou melhor, puxar um pouco longe. Menos um. Que isso? Peraí. Bom, esses insetos estão bem mais de boa de matar aqui no original, então menos mal, velho. Ah, um mercante aqui. Ué, cadê ele? Ele está aqui dentro, eu supar. Oh, o descanso é, eu suposto. Fim de descanso, pelo visto. Bem-vindo. O que eu posso te interessar? Vem. Vai vender isso aqui, vender. Oh, um negócio bem-vindo. Pode querer cuidar de qualquer erro que você vai passar antes de ir assim. Seja desculpado de viver o resto da sua vida, perguntando, o que se, eu estou certo? Resolva suas pendências aqui. É, não tem como, eu não tenho outro. Bem-vindo. Tem como trocar por algum? Bom, deixa eu vender. Obrigado. Vender esses dois também. Um negócio bem-vindo. Comprar spray. É melhor estar sobrepreparado, não é verdade? So, cadê aqui? Urbinar. Bom, galera, eu vou comprar... Deixa eu ver se dá pra me comprar, peraí. Deixa eu só fazer aqui a munição. Vou usar essa vida aqui. Bom, eu vou comprar a bazuca, pessoal, que pode ser útil pra mim nessa boss fight final. Então, é, tá bem na cara que vai ser o boss fight agora. Vamos lá. Ainda sobrou grana ainda, viu? Bom, é isso. Não tem mais muito o que fazer. Hora de dar um fim nisso. Olha lá. Aida. Finalmente chegamos no episódio final. Nem acredito. Nem acredito. Depois de tudo que eu passei ainda consegui vir até o final, pessoal. Eu pensava que eu ia ter que recomeçar o save. Opa. Estou aqui. Aí, ó. Não vai ter muito tempo. Ok. Aí, ela vai assistir a treta toda. Aida! Eita, lascou. Dois em dupla. You. Four renegades. You have forsaken. Only. Money. The brain. Dirt. To become. One. With. Us. It. você precisa de uma solução oh meu deus a ver se ele vai cair não caiu nada ai meu deus ah meu deus ferro é pessoal o sadler que eu vi só cai agora quando você destrói todos os olhos dele eu não tô nem lendo o que ele tá falando depois nada da gravação eu leio porque nem dá tempo de ler aqui não eu não eu não E aí 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 Meu Deus eu peguei o bagulho mas nem dá pra nem tem espaço pra E aí E aí E aí Aprende eu tirar uns dois daqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, vou tirar tudo logo, vai. Até eu entender o padrão do boss. Pega ali, pega as coisas. Nossa, o jogo dá muito recurso nessa parte final. Eu não tenho uma bombinha pra atacar no cara. É incrível, velho. Eu não tenho uma. Obrigado pela sessão, padre. Você sabe, eu tenho que pedir uma desculpa por essas coisas. Ai, droga, apertei a bolinha e não foi. Ou melhor, apertei fora de ouro pra ser mais exato, né? Oh, pateable. Vem, nós sabemos o que eu te agradeço. Vem. Vem. Corre, Linho. Ah, ele vai cuspir. Isso. Nossa! Errou! Ah, eu ia descer, que droga, não deu tempo. Ah, eu ia descer. Ah, eu ia descer. Ah, eu ia descer. Eu ia descer. Caramba, viu? Ah, eu ia descer. 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 Isso! Pronto! Uma bazucada no olho só, já era. Ah, eu ia descer. Eita! O quê? Finalmente, eu olhei para você, Sadler. Um monstro dentro e fora. Mas ainda, eu preciso cortar essa data. Um monstro dentro e fora. Não. É você! Meu Deus! Opa! Opa! É uma bazooka para coisar. Isso! Foi uma bazooka na boss fight comum e uma para finalizar. Você é peixe pequeno. Hehehe. Eu vou dar um corpo de Deus. Eu vou dar um corpo de Deus. E dá-lhe! Coitado do Leon. Sadler jogou ele longe e cá mostra ainda. Gostei. Adicionaram meio que uma segunda fight com ele. Limplezinha ali, mas muito boa. Gostei. Ada. O que você está fazendo? Nada pessoal, Leon. Luiz e eu tivemos um alcançamento. Não se preocupe. Eu vou cuidar dela. O riot está aqui. Você está vindo? Você está vindo? Eu acho que nós ambos sabemos disso. É onde nós vamos nossas formas diferentes. Eu entendi. Obrigado. E forty- three. Gostei! A peior no time. clients! Alguma missionary-ervais. Eu acho algo que já acho que vocês precisavam estat jugar. Agora a próxima vez, Leon. é hora de fugir da ilha bom galera tô na reta final finalmente terminar dois minutos corre tem que ser viguei me ali corrom 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 Eles não ataquem! O que está acontecendo? Não há nada agora. O mestre está vindo. Está terminado para eles. Vai, Leon! Tá, já era, Fih. Easy, tudo planejado. Vamos lá. Acelerar, se mover. Simplesinho, mas um erro aqui já era. Ah, merda. É bom, no original era hit kill aqui. Eles pôs uma durabilidade legal. Vamos. Meu Deus, mais uma batida eu morro. Consegui! Não, ainda não? Meu Deus. Tô enxergando nada, velho. Vai, tá quase... Isso! Deu! Galera, vou deixar rolar a cena final para vocês. Vou ficar em silêncio aqui, beleza? Você tudo bem? Não tenho certeza se isso foi louco. Eu vou ficar em silêncio. 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 Obrigado por me salvar. Não se esqueça. Você sabe... Eu posso colocar uma palavra com meu pai. Eu vou ficar em silêncio. Se você interessar. Você não precisa de mim. Você provou que você poderia lidar com você. Mesmo que você poderia usar uma aprendizagem em silêncio. Vamos. Vamos lá. Condor One? Bruce to Condor One, você me lê? Come in. Eu disse, come in! Isso mesmo está funcionando? Leon! Leon, você está bem bem? Onde você estão? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL É praticamente a mesma do original Só acho que o... Eu não sei dizer, acho que o tom dela Tá um pouquinho diferente, mas Eu agradeço a todo mundo de coração Que assistiu aqui Deixa aí teu comentário se você chegou até o final aqui Diz aí se gostou do remake do Resident Evil 4 E vamos trocar uma ideia legal Beleza, galera? Eu vou deixar os créditos Rolando até o final E provavelmente vai ter mais alguma ceninha extra E vocês vão ver a nota que eu peguei, né? Enfim, valeu mesmo, gente Até os próximos vídeos aí, tá bom? Que vai ter muito conteúdo ainda de Resident Evil 4 aqui no canal E eu espero que vocês gostem Valeu, gente Falou! E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.